Fala aí galera, beleza galera? Hoje a gente tá aqui de novo no God of War daquele jeito cara E no último episódio a gente parou nessa área aqui galera, hoje a gente vai invadir essa área Vamos ver o que tem aqui dentro, tá? Mas antes da gente começar, já sabe, fortalece aí no like e se inscreve no canal, vamos lá galera, bom, aqui eu já andei para um lado, já andei para o outro Eu tinha uma caixa para cá, para cá tem um bagulho que tem um barco aqui, eu não vi nada, depois eu dou um rolê aqui, tá? Mas a princípio nós temos que vir para cá, para cá que tá marcando, vamos invadir isso daqui Ok, os inimigos que tinha aqui a gente já derrotou na última partida aqui, na última treta Essas runas aqui, o guri não sabe ler e tem esse veneno aqui, né cara? Eu acho que isso daqui tem a ver com isso, entendeu? Tem mesmo Vou pegar uns cacareca aqui, deixa eu ver... Acabou o veneno? Acabou! Ah, aqui eu já estou mais ou menos entendendo que aqui vai ser uns puzzles mesmo, tipo, sobre os venenos aqui, né? Tipo, a gente vai ter que lidar com isso Ok, o que que temos aqui? Veneno para lá, veneno para cá, temos uma rocha azul Tá, não é nada, aqui tem umas coisas para a gente subir, vamos subir aqui então, né? Depois a gente olha os venenos Beleza Vixi, mas onde que a gente está indo, rapaz? Mas está voltando? Para onde? Ah, mentira Ah, tudo isso para isso? Tá bom então Eita Tá o que? Vai, toma cuidado Toma Patse, sei lá o que Nada mal, né? Precisa ser mais eficiente, garoto Mais ou menos Estamos indo, né? Vamos abrir esse bagulho aqui Ah, tem uma caixa aqui cabulosa, eita Bagulho louco? O que que é isso? Vamos ver aqui É um fragmento de cifra linguística A gente deveria procurar mais Não precisa falar a língua dos caras, entendi Tá O que que temos aqui? Vixe Maria O que que é isso, cara? E agora? Será que é isso aqui? Será que tem a ver com isso aqui? Vou te falar ultimamente Qualquer coisa que está brilhando aqui Eu já quero bater Ah, tem um negócio aqui, ó Vamos lá Ali eu não sei o que é aquele treco ali, não Sua mãe Sua mãe O que que era aquelas coisas Sua mãe O que? É engraçado imaginar ela te ensinando alguma coisa Sim Tá Vambora Vixe, que área escura, cara É aqui que o bicho vai pegar, né? Entendeu? Área descoberta contra fortes Os caras Não precisam Não, ele não importa Não importa Não importa Não importa Não importa Não importa para você saia da frente não dá fizemos para uma mulher que eu é bom eu gosto muito e eu acharia bem desagradável se você tivesse feito alguma coisa com ela da mãe do atriz a minha mãe deixou para o meu pai antes de morrer a feio morreu eu sinto muito por isso eu quero uma grande guerreira e uma boa pessoa Tá bom eu vou fazer melhorias no machado mas não pedi nada ninguém te pediu é bom é verdade mas a sua mãe faria questão que eu desse um jeito no vandalismo cometido contra o machado dela pelo meu irmão sabia você é irmão do Brock é a outra metade da marca Aquele azul é seu irmão mas meu talento é muito superior é sério juro para o freio e não desfaça nada só melhore o que foi feito Ah tá mas você pode pode colocar ele ali o cabo não nojento tá bom então ele é frescurentinha né tô PH O que você tava fazendo? Ah isso eu chamo de move céu na Richard tem um monte de recursos raros e depois de pegar eu preciso trazer tudo para baixo Você sabe consertar? Nem um pouquinho Ué, já? Bom, ok Já melhoramos algumas coisas aqui, né É, cara Tem vários lugares que parece que dá pra explorar aqui Porém Eu não quero empreender muito a exploração não, cara Não quero empreender muito a exploração não Estou pronto Vai, toma cuidado Toma Toma Acabou-se, acabou-se todo mundo Bom, como eu tava dizendo, cara Eu não tô querendo empreender muita coisa não Acho que eu vou seguir a bússola mesmo aqui da bruxa E ir embora E se não, cara A gente vai ficar dando voltas e voltas aqui E a gente não evolui, né, cara Tá, temos dois caminhos Porém... Ah, não Esse daqui tem aquele baúzão Baú é bom a gente pegar, né Bom, ok Vambora Vamos evoluindo aqui, cara Continuar evoluindo Eita, pega Eles tomou muito veneno, cara Garoto Acabou-se Preciso de um tempo Vai, toma cuidado Ok, vambora O moleque tá preso lá atrás Ele tá Que bocó, mas vai ficar lá Porque eu não vou voltar pra buscar Cara, que negócio bonito É esse, cara Tá, onde é que eu tô, velho Ah, moleque, você deu seus pulos, né O que seria isso? Eu não queria abrir mesmo Não sou mago Tá, suave Vamos seguir, né Aqui Beleza Beleza Ok, vambora Será que eu posso carregar ela Nessa última parte do caminho? Eu disse não Por quê? Carregar ela, Ken O que? Eu só passava mais tempo com ela Você vivia fora caçando É melhor você parar de falar É mesmo, moleque Eita, porra Tô pegando fogo, cara Isso é louco Beleza Temos um buracão aqui Que a gente pode ir Ali tem um esquema pra gente descer Cara, eu tô achando que a gente tá próximo, sabe Tá, pega Tá, pega Toma, molecote Isso é muito bruto, cara Tem coisa pior Ah, só isso Ih, pai tá brutão Se liga Mas pega mais fogo aqui, cara Toma Toma Tá, é chato Nossa Olha esse piercing, cara Que que é isso? Lendário Chama congelado Aí sim Rapaz Encontramos várias runas Vai, moleque Mata Pegar tudo aqui Pegar tudo aqui Regenerar a vida aqui Já era Pode vir mais Tem mais Pode vir mais Tem mais Ah, é o resto da máquina Do cara Lá, né Não tem como a gente ajudar ele A gente tirar as raízes Mó vicel É tipo um bonde, né Que ele fez É isso aí, moleque Pra trás, garoto O que é isso? Precisamos achar Narguila É Narguila Minha magia é inútil Contra o Sopro Negro E não tem outro caminho Odin garantiu isso faz tempo O que faz aqui? Vim te ajudar a concluir sua jornada Bom Por que não avisou antes? Estava ocupada Salvando meu amigo Você se lembra? O Sopro Negro É uma magia corrompida Que nem eu sei dissipar Só a pura luz de Alfheim É forte o bastante Pra atravessar Mas o caminho é longo Seu objetivo é importante pra você? Nha Mas vê que é à toa Passear, bater perna Me sigam Por que nos ajudar? Talvez me identifique mais com você Do que admito Talvez Ajudando vocês Eu compense uma vida inteira de erros Ou talvez Eu só goste de você Mesmo depois de ferir seu amigo? Mesmo depois de ferir meu amigo Sim Aonde devemos ir? Há um reino Além do seu É gurizada Mas Vamos ficando por aqui Cara No próximo episódio A gente vai seguir A bruxa louca E a bruxa doida Tá? Por enquanto A gente vai ficar por aqui Mas já sabe Fortalece no like E se inscreve aí No canal Pra acompanhar Mais vídeos como esse Cara Muito obrigado pela audiência de vocês E tchau 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 Tchau